Hello ladies and gentlemen, aqui quem fala o Max e bem-vindos a Suspects de novo pessoal E hoje eu vou jogar aqui com pessoas aleatórias, eu vou jogar um jogo público Pra mostrar pra vocês aqui como é bacana conversar por voz e tal Tem vários jogos muito bem desenvolvidos aqui quando a gente joga com um pessoal aleatório Eu achei muito divertido E antes eu queria mostrar aqui que eu tô jogando com um passe de batalha ativo Então tem algumas recompensas que eu já peguei e tal E tem muita recompensa diferente E você ganha até umas gemas também no percurso aí, tá? Eu tenho o Finn com o seu bigode Eu tenho também o Finn com o traje Finn na festa da piscina Tem a dona também, que eu comprei com gema, esse aqui E temos o Nyx com o seu chapéu do explorador Pronto, podemos deixar assim E é legal que eles ficam com as roupas que a gente coloca Por exemplo, ainda não tem nenhuma roupa da Ollie aqui pra mim Mas eu gosto de jogar com a Ollie, eu gosto do Panda Eu acabei ganhando esse aqui Eu vou jogar com ele Vamos jogar aqui o jogo maior de 15 anos Isso, não vamos jogar menor de 15 Porque eu sou maior de 15, então vou jogar com... Vamos lá, a gente é convidado e tem dois assassinos aqui Vamos ver Vamos tentar... Ah, a parte legal é que tem a parte de fora da casa também Que a gente não viu muito, ó Aqui o bosque, ó, tá vendo? A gente não viu muito isso na outra partida Porque tinha menos gente Vamos lá, vamos fazer essa tarefa O que eu tenho que fazer? Eu tenho que... Ah, é tipo... Ah, é como se fosse o... Fruto Ninja Vai cortando os negocinhos aqui Cara, que legal, mano Gostei dessa tarefa Achei muito boa Muito bacana O que mais a gente consegue? Vamos ver se eu consigo mostrar várias tarefas pra vocês Ó, essa aqui eu nunca fiz também O que eu tenho que fazer? Clicar no rostinho triste Boa O que tem aqui também? Tem pegadas Ó, outra tarefa nova Cara, várias tarefas novas Eu vi que tinha uma tarefa minha aqui, não? Não Ó, alguém liga a luz aí, mano Eu não sei onde é que era Será que é aqui no pato? Não Tem uma aqui em cima ainda, ó Tem uma aqui pra cima Lembrando que eu tô jogando no... No... No PC Mas já... Ainda não tem a versão de PC Clica no rostinho triste Pronto A versão de PC vai sair logo mais Sai, skip Não me mata Ah, eu tenho como analisar? Olha Como que... Como assim eu tenho que analisar? Eu posso analisar a pessoa? Eu não entendi agora Eu posso analisar? Deixa eu fazer essa tarefa Aí Analisa Analisa, analisa, analisa Aí, ó Ah, eu consigo analisar a pessoa Ó, que da hora Eu não sabia disso Ó Se eu venho aqui Fica um tempinho A gente analisa Ó, e passos Assassinatos Olha Que legal isso, mano Será que isso aqui é uma mecânica nova E eu não percebi No dia que eu joguei? Mano, que legal Então eu sei que não é o panda Ele deu um... Mostra os passos dele até agora E quantos ele assassinou Mano, que... Que foda Que legal, mano Gostei Ok, ele tá parado, né? Também Então não tem muito o que fazer Vamos pra próxima tarefa A gente faz a última E aí eu fico analisando os outros Pra gente ver se eu acho alguém Uh, essa tarefa é nova também Eu tenho que olhar A sola do sapato É isso? Ah, acho que é essa aqui, ó Acertei, boa Contra o meu corpo Oi? Ah, quem? Ah, onde foi? Eu vi alguém passando por mim Eu acho que é o dia de o Duque Que passou por mim Eu não lembro Cara, eu não tava com você, não Eu tava agitando o quadro Pô, vocês viram que dá pra analisar o personagem? Dá pra analisar se o cara matou ou não matou É da hora Não, mano, é que tu é o detetive Tu é o detetive Ah, não podia falar Ah, não queria ter falado Mano, aí agora Ah, agora eu vou morrer, é isso? Pra mim, proteja Pra mim, proteja Cara, você tá Eu não sabia Eu não sabia que tinha um detetive, mano Acabei de aprender Não, mas bora todo mundo se juntar na sala principal E vamos ficar lá Não tem um detetive, velho Eu botei no Duque Porque eu acho que foi ele que passou por mim, velho Bom, rapaz Eu tava lá, eu tô lá Eu vou pular Ah, eu vou pular Eu vou pular Cara, eu não sabia que eu já era do detetive, mano Que loucura Deixa eu fazer aqui de novo É... qual que é? É esse aqui, ó Pronto Faz aí a sola do sapato Terminei minhas tarefas Agora é só ficar analisando Eu realmente... Talvez o detetive apareça quando tem mais gente, né? E não quando tem poucas pessoas Vamos pra lá Quando alguém for fazer a tarefa A gente analisa Vamos lá Ah... Que da hora Pera aí Ah, safado Volta aqui Me deixa analisar você Eu realmente tô impressionado Pera aí, Duque Vem cá Deixa eu analisar você Fica parado Ok O leão não é O leão não é Tá tudo bem É nóis Tamo junto Bombas explodirão Vamos ajudar Vamos desarmar as bombas aqui Eu preciso analisar alguém Que estiver fazendo as bombas Seria mais interessante Do que fazer A própria Desarme da bomba Você vai pra que lado, Duque? Você vai pra cima Alguém tem que ir pra baixo Pô Aqui Analisa Vamos ver Vamos ver Vamos ver Ah, me deixa analisar, Jade Ok Skip Ah, o cara tem que estar parado Por um bom tempo Pra eu conseguir fazer isso aí É isso? Louie É você, Louie? Vem cá, Louie Para de se mexer, Louie Deixa eu analisar você Ai, que da hora, mano Eu tô Tô bem feliz Que tem essa Essa função De verdade Ah, o cara tá parado, mano O cara que eu sei Tá parado O Duque tá junto Tamo junto, Duque É isso Vem cá Próxima vez é bom não falar, né? Porque vão me matar Cadê? Eu já terminei minhas tarefas, mano Ok, calma Faz assim, ó Vamos ver Ok, não matou ninguém Então Louie e o O Duque não é Vamos ficar só humilha Opa, então É Eu sei que o Duque não é O Louie não é Também não é O Niu não é Também que ele Por que você Exatamente não Rapaziada, eu saquei Então se eu sei Rapaziada Só pode ser o Skip, Jade ou Milo Milo, mano É o Duque, mano Pode ir pra, mano Que Duque O Duque, eu acabei de analisar ele Não é ele, não Quem quer que falou que é o Duque É o Skip É o Skip Pode votar Pode votar o Skip Pode votar no Skip Pode votar no Skip Que é ele Pode votar Depois a gente vê Depois a gente vê Depois a gente vê Se é o Jade ou o Milo A gente vai ter que dar uma É, dar uma olhada neles É, vai ganhar por tarefa Se todo mundo se enxerga É, vai ganhar por tarefa Faz as tarefas aí Faz as tarefas O problema é que o Olly O problema é que o Olly Não vai fazer as tarefas, cara Porque ele tá away Todo mundo lá na cena Quando a pessoa morre Ela conta as tarefas dela É a dona, velho Vamos ver Era? Aê, muito bem Era o cara Vamos lá Vamos continuar aqui Vem, Milo Vem cá Ah, mano Eu tenho vontade De votar no Milo Por causa disso, mano Porque ele correu ali Tá ligado? A gente ia fazer Análise ali Ó, vocês eu sei que é Ó, o Milo Vou tentar analisar ele aqui Não consigo Fica parado aí, Milo Quero ver ele fazer alguma É o Milo, velho Ele não quer Deixar eu analisar ele Fica parado, Milo Ah, mano Me deixa Ah, mano Aí fica difícil O cara tem que estar Totalmente parado Ele não quer deixar Analisar ele Tá vendo? Ele não quer deixar Analisar Pode chamar Pode chamar Eu vou usar o negócio Lá pra gente Chamar aqui Ah, mano Calma Analisa Analisa Vamos ver Ok, não Ai, não Analisei de novo Ele Eu já sabia do Duque Analisei o Duque De novo Ai, reunião em 50 segundos Mano Ó, peraí Peraí Para tudo Ó, eu não sei se O Milo não deixa Analisar O Milo não deixa Analisar Eu vou votar nele O Jade eu não analisei Se não for o Milo Vota na Jade Que é ele Eu tenho certeza Caralho A gente vai perder É a toa Ah, é ok Ele já tá nervoso O Milo já tá nervoso Ele vai perder Agora Tá tranquilo Jacaré metaforando Metaforando depois da vacina É, eu acabei de tomar vacina Tá vendo? Ah, é Metaforando Ai, mano Pronto Ah, eu não acredito Mano Eu não acredito, velho É o Jade Eu não acredito, mano Cara Mano Pera, pera Pera, pera Eu acho que é o Então Olha que bizarro O Oli não matou ninguém Eu ia falar Eu ia falar Porque ele tava parado Ele não tava off Se ele tivesse off Ele ia ser desconectado Ele tava só parado Ele tava parado, né Ah, safadinho Safadinho Vamos lá Vamos mais um Vamos mais um Ah, é muito bom Muito bom Ok Foi muito bom Muito bom Eu ser o detetive Eu não sabia que eu podia ser o detetive Vamos agora Ser convidado normal Apareceu que eu era o detetive Eu nem vi isso, cara Eu nem consegui olhar E assim, de verdade Se todo mundo correr Pra fazer suas tarefas Nesse jogo Eu sinto que ela é um pouco Mais rápida De fazer Do que no Among Us Porque, cara Eu termino muito rápido As tarefas Vou, tipo Chego aqui Pá Faço a tarefinha Faço aqui, ó Pá Pá Pronto Maravilha Alguém liga a luz lá Pra gente saber onde é que tá As outras tarefas Por favor Vamos ali Uh, essa tarefa eu nunca fiz, hein Uma nova tarefa aqui Uh, tem uma tesoura de jardim Ah, a gente tem que olhar se tem impressões digitais Tem uma impressão digital Muito bom Aí, agora a gente tem que ir lá na sala do computador Do escritório Pra gente fazer a análise da impressão digital E não descobrir quem é Mas fazer a tarefa A gente vai vir aqui Vem aqui Aí a gente seleciona A Essa aqui Certo? Não, tá errado Não é essa É essa aqui Pronto What? Como não é? É igualzinha Uh, não é Que loucura Não era Tinha uma mudança nos dedos Olha os caras parados aqui, ó Olha os caras parados aí Como assim os caras parados? Vamos ajeitar o quadro Pronto Maravilha E vamos vir aqui Ok, encontraram o corpo Jacaré Ô Jacaré Por que tu foi contra o movimento da sabotagem? Gente, o Lordata é ele e saiu do corpo Acabou de matar agora O Jacaré? Calma Eu tô fazendo minhas tarefas só, mano Não, é se o Lordata o outro Eu tava do outro lado, mano Eu tava do outro lado Eu terminei de fazer minha tarefa Eu vi ele passando por mim Não pode falar, mano Não fala que é ruim Ah, mano, eu não sei Eu vou votar no Larry mesmo que vocês estão votando? É, não é o que eu votei Não sei, eu não vi Eu votei, mas não vi Ó, o Larry voltou em mim Vamos ver se era Não sei Vamos ver Larry Correto Muito bom, galera Muito bem, muito bem Vamos embora Vamos vir pra esse lado aqui Arrumar a luz Ok, já arrumaram a luz Volta Faz aqui a minha tarefa Pão Roxo E mal passado Falta Vou fazer a de cima Aqui Caraca, dá pra sabotar muito rápido, né Entre um e outro Dá pra fazer essa aqui E tem mais uma lá fora Ajeita o quadro Ajeita Pronto Não tá bem alinhado Mas tudo bem Vamos lá A gente vai fazer lá fora Agora só tem um assassino A chance dele ganhar é muito baixa Porque ele só tinha matado uma pessoa Vamos vir aqui Come Maravilha Essa é a melhor tarefa que tem Ah, mano Pelo amor de Deus Acabaram Acabaram as tarefas Ótimo Tá tudo bem Vamos agora só ficar Na elétrica Consertando Ou então vou na TV Dar uma olhadinha Nas câmeras Vamos ver se eu consigo ver alguma coisa Ok Beleza Conclui a tarefa E nós vamos agora Olhar a câmera de TV Porque eu já fiz todas as minhas tarefas Vamos ficar dando uma olhada aqui O Duque tá andando no lugar Ixi, tem uns caras vindo aqui em mim, mano Tem uns caras olhando aqui O que é, Skip? O que você tá me olhando aí? Ó, o Milo tá inconformado que o Duque tá parado no lugar O Milo tá tipo O que tá acontecendo aqui? O que tá acontecendo aqui? Ó a Yara vindo Tem três caras aqui Três pessoas aqui Quatro pessoas por aqui Vamos ajeitar As bombas O cara colocou uma bomba lá em cima, mano Alguém tá fazendo essa? Tá, tá fazendo essa Beleza Beleza Vamos subir Eu não tenho mais o que fazer, gente De verdade Quer que eu me analisar? Não É até engraçado que você não pode ficar se mexendo tanto Ok, eu tô pronto Eu tô pronto pra reunião já Opa Quem que não tá fazendo a tarefa, mano? Já terminei faz tempo Eu acabei também faz tempo Você me viu, né? O rato e o dinossauro não é O Duque travou, né? O Duque travou Será que era ele? Não, mas ele caiu Já teria feito o que a gente ganhou Ah, cara, eu vou pular, velho Eu não sei, eu vou pular Eu só falei pra fazer a tarefa Faz tarefa aí, mano O dinossauro e o coelho não é Dinossauro e o coelho não é É nóis, valeu Eu queria ser impostor contra esses caras aqui Porque esses caras são muito panguão Pronto Ó, o Milo não tá com a gente, hein? O Milo não tá com a gente Ok Alguém 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 não tá fazendo a tarefa Alguns dos fantasmas não estão fazendo a tarefa E tá online Eu acho que pode ser Dos únicos que não estavam com a gente ali É o Milo e a Yara Eles ficavam muito longe Eu não sei Eu não sei De verdade eu não sei A gente vai ter que votar em alguém, gente Eu vou votar no Milo Eu vou votar no Milo Eu vou votar no Milo Ok, votar na Yara, ok Vamos ver se é a Yara e a Yara ou não O que não foi? A Yara é o Milo É o Milo Vamos ver Aê! Boa, atirei Boa! Boa Maravilha Ai, ai Mas é isso aí, pessoal Esse aqui foi mais um vídeo de Suspects Muito legal jogar com a galera Passei aqui, tá vendo? Recompensas, ganhei um chapéuzinho mágico Pra quem? Pra quem será que é esse chapéu mágico? Vamos ver Ah, garoto O Finn liberou o mágico agora Caraca, o Finn tem um monte de skin Que da hora, velho Deixa eu ver aqui Vamos voltar ali Vamos ver ele com a skin Colocar a... Não é possível Que dá pra colocar O traje mágico Garotinho Vou até colocar que eu quero jogar com ele na próxima Mas é isso aí, pessoal Esse aqui foi mais um vídeo de Suspects Se você quiser Você pode baixar o jogo no link na descrição E o link no comentário pinado aqui Muito obrigado, pessoal da Wild Life Pra me chamar pra fazer essa série de vídeos aqui Desse jogo maravilhoso Muito legal Aliás, agora que teve mais gente Na sala Eu achei que o jogo ficou muito mais interessante A parte de cima da casa ali A piscina Muito bacana Várias tarefas diferentes Muito legal Isso aí, espero que você tenha gostado Se você gostou do vídeo Senta o dedo do botão do like Que me ajuda mais com o canal Lembra de se inscrever no canal E como sempre Nós vemos num próximo vídeo Tchau Tchau